Capítulo 39 E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu Senhor pôs os olhos em José e disse — Deita-te comigo! Porém ele recusou e disse à mulher do seu Senhor — Eis que o meu Senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. — Ninguém há maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José e não lhe dando ele a ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo — Deita-te comigo! E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo — Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós, entrou até a mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo — Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxestes para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo — Conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere. No lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali, na casa do cárcere. O senhor, porém, estava com José. E estendeu sobre ele a sua benignidade. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o senhor prosperava.